A nossa história de hoje será O MEU PAI, escrita por Anthony Brownie. O meu pai é ótimo! O meu pai não tem medo de nada, nem sequer do lobo mau. Ele é capaz de saltar por cima da lua e de andar na corda bamba, sem cair. Ele era capaz de lutar com gigantes ou de ganhar facilmente a corrida dos pais no dia dos jogos. O meu pai é ótimo! O meu pai é capaz de comer como um cavalo e de nadar como um peixe. Ele é forte como um gorila e alegre como um hipopótamo. O meu pai é ótimo! O meu pai é tão grande como uma casa e tão fofo como o meu ursinho de pelúcia. Às vezes, parece que sabe tudo. Outras vezes, nem por isso. O meu pai é ótimo! O meu pai é um grande dançarino e um brilhante cantor. É fantástico no futebol e faz-me rir muito! Eu adoro o meu pai! E sabem o que mais? O meu pai adora-me e vai adorar-me sempre! Eu amo o meu pai! E você, ama o seu pai? Escreva aqui nos comentários! Um feliz dia dos pais! E você, gostou dessa história? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais! E você, gostou dessa história?